oi pessoal tudo bem sejam todos bem vindos ao canal eu sou a magda faria e hoje eu trago para vocês esta peça este americano retangular em crochê é um modelo que é feito inicialmente em formato quadrado que depois a gente transforma em formato para formato retangular tá a gente faz ele aqui quadrado em carreiras circulares partindo do centro depois a gente trabalha aumentando uma lateral ea outra lateral passando ele transformando ele para formato retangular tá essa aqui pessoal é o piloto é a primeira peça que eu fiz é o barroco maxi color na cor 1289 o amarelo e aqui para o acabamento em pontos baixos eu utilizei o tom 41 31 do barroco maxi color também é o dark cheddar tá e para tecer a peça nós vamos utilizar o fio barroco maxi color também seis também na cor 57 67 agulha soft número 3 e meio e tesoura para corte de fios e arremates tá então vamos pra nossa peça pessoal nós vamos iniciar então com um círculo mágico faz a volta do fio nesses dois dedos leva o fio lá pra trás insere a agulha nessa lançada que ficou aqui pega o fio que está lá atrás atrás passa por dentro dessa lançada olha só e aqui já faz a primeira correntinha pode fazer frouxa mesmo não tem problema depois a gente aperta olha só agora faz mais duas correntes minhas e essas três correntes vão equivaler ao nosso primeiro ponto alto tá faz um segundo ponto alto faz três correntinhas de intervalo e novamente dois pontos altos eu quero aqui quatro bloquinhos formados cada um deles por dois pontos altos está olha só nós fizemos dois com três correntinhas de intervalo então falta fazer dois ando assim olha só um dois três quatro bloquinhos formados cada um deles por dois pontos altos e intercalados entre eles por três correntinhas agora faz falta fazer três correntinhas intervalo aqui no final e na terceira correntinha inicial fecha carreira com um ponto baixíssimo agora essa ponta de fio aqui do laço mágico do nó mágico a gente puxa pra fechar ele pode apertar e olha só fica assim agora vou fazer o acabamento dessa ponta de fio que ficou aqui e já volto com vocês tá pessoal feito o acabamento da minha ponta de fio nós vamos para a segunda carreira aqui nós fizemos três correntinhas e fechamos a carreira na terceira correntinha com um ponto baixo baixo nós vamos desmanchar duas correntinhas mesmo desmancha que duas correntinhas deixa só uma feita vamos lançar um fio na agulha e nessa terceira corrente inicial onde a gente fechou a carreira nós vamos fazer nela um meio ponto alto tá pra quê que a gente está fazendo isso porque eu quero ficar aqui na altura da segunda correntinha dessas três correntinhas aqui do intervalo e nós vamos fazer isso para todas as carreiras quando a gente for finalizar a carreira ao invés da gente fazer três correntinhas e fechar a carreira na terceira corrente inicial nós vamos fazer uma correntinha e nessa terceira correntinha inicial nós vamos fazer um meio ponto alto tá como nós fizemos aqui agora para que a cada início de carreira nós fiquemos aqui na altura da segunda correntinha do intervalo tá olha só que nós ficamos bem no meio aqui aqui seriam três correntinhas como em cada canto olha só a cada canto aqui são três correntinhas mas fazendo aqui uma correntinha e um meio ponto alto nós ficamos bem no meio desse arco tá então vamos lá vamos pra próxima carreira nós vamos subir três correntinhas que vão equivaler ao primeiro ponto alto da carreira e ainda nesse espacinho vamos fazer um segundo ponto alto então nós começamos aqui no espaço no canto com dois pontos altos olha só no próximo ponto alto faz um ponto alto e no seguinte um ponto alto também chegamos no próximo canto nesse espacinho e aqui nós vamos fazer como nós fizemos do lado de cá dois pontos altos para ficar aqui com um total de seis pontos altos olha só um dois três quatro cinco seis feito isso nós vamos fazer o intervalo do cantinho que são três correntinhas e ainda nesse espaço dois pontos altos agora já é a próxima sequência e ela copia essa primeira sequência que nós fizemos então o que a gente tem que fazer para essa carreira sequência de seis pontos altos para cada bloquinho tá nesse primeiro nós fizemos olha só uma sequência de seis pontos altos e três correntinhas de intervalo então para cada bloquinho então para cada bloquinho então para cada bloquinho é isso que nós vamos fazer tá seis pontos altos e três correntinhas de intervalo pessoal e fica assim tá são quatro sequências a partir de agora nós vamos parar de falar blocos são sequências de pontos altos tá na segunda carreira cada uma delas é formada por seis pontos altos e os cantinhos aqui três correntinhas menos no último aonde a gente faz uma correntinha e na terceira corrente inicial a gente faz um meio ponto alto vamos para a próxima carreira a terceira carreira tá sobe três correntinhas que vão equivaler a um primeiro ponto alto e faz um segundo ponto alto pessoal nós sempre vamos fazer a primeira sequência juntos e as outras três é cópia dessa primeira que a gente faz juntos tá então a gente faz a primeira juntos juntos e as outras três vocês fazem aí tá então vamos fazer junto essa primeira então pessoal aqui eu fiz dois pontos altos agora eu faço duas correntinhas pulo dois pontos altos da frente no terceiro faço um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto e no próximo ponto alto no espaço do cantinho faço dois pontos altos então essa é a sequência para essa carreira tá faz três correntinhas e pronto é isso que nós vamos fazer para cada canto tá faltam três aqui no espacinho dois pontos altos duas correntinhas de intervalo um ponto alto para cada ponto alto para cada ponto alto e no espacinho dois pontos altos totalizando seis pontos altos aqui e dois pontos altos aqui faz três correntinhas de intervalo e essa é a nossa sequência para essa carreira tá faltam três laterais aqui para fazer vamos fazer essas três materais que faltam e eu já volto com vocês tá e fica assim é a nossa terceira carreira vamos para a quarta então vamos finalizar essa carreira faz uma correntinha na terceira corrente inicial fecha a carreira com meio ponto alto vamos para a próxima carreira sobre três correntinhas para um primeiro ponto alto e faz ainda no espacinho segundo ponto alto no próximo ponto alto faz um ponto alto no próximo um ponto alto dentro do espacinho dois pontos altos nós estamos fazendo uma sequência de seis pontos altos olha só feito isso faz duas correntinhas pula dois pontos altos a frente e no terceiro faz um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto dentro do espacinho do cantinho dois pontos altos faz três correntinhas e é isso que nós temos que fazer para cada lateral olha só essa é a sequência para cada lateral seis pontos altos duas correntinhas seis pontos altos três correntinhas respeitando aqui a sequência que a gente fez juntos tá faltam três laterais vamos fazer essas três laterais que faltam e eu já volto com vocês tá e fica assim a nossa quarta carreira um dois três quarta vamos fechar a carreira é sempre o mesmo jeito de fechar né uma correntinha e na terceira correntinha inicial meio ponto alto vamos para a próxima carreira só três correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto e ainda no espacinho segundo um segundo ponto alto faz duas correntinhas pula dois pontos altos à frente e no terceiro faz um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo ponto alto dentro do espaço dois pontos altos dois pontos altos faz três correntinhas e reinicia a nossa sequência é isso que nós temos que fazer para cada lateral tá dois pontos altos duas correntinhas seis pontos altos duas correntinhas seis pontos altos e três correntinhas e reinicia a sequência fazia faz isso pelas três laterais que faltam tá e fica assim a forma de finalizar a carreira é sempre a mesma né é uma correntinha e na terceira corrente inicial um meio ponto alto vamos para a próxima carreira será a uma duas três quatro cinco sexta carreira só três correntinhas para um primeiro ponto alto e faz ainda no espaço um segundo ponto alto no próximo ponto alto um ponto alto um ponto alto no próximo um ponto alto e no espaço dois pontos altos pessoal a gente sempre intercala tá olha só em uma carreira a gente inicia com dois pontos altos na próxima são seis pontos altos na seguinte dois na seguinte seis sempre intercalando a forma de iniciar olha só iniciamos com dois na próxima tinha 6 na próxima 2 na próxima 6 na próxima 2 na próxima 2 na próxima 6 esse é o segredo para essa peça tá essa intercalação do início é que vai mandar na trama tá por isso é que não dá erro tem sempre que haver essa intercalação entre carreiras uma carreira inicia só com dois pontos altos a outra com seis pontos altos olha aqui a nossa intercalação 262626 sempre assim tá então continuando essa carreira inicia com seis pontos altos faz duas correntinhas pula dois pontos altos à frente no próximo faz um ponto alto no próximo ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto no seguinte 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 ponto alto no espacinho dois pontos altos faz três correntinhas e reinicia para cada uma das três laterais que faltam essa sequência então essa é a sequência para essa carreira ok pessoal para as três laterais que faltam faz o que nós fizemos nessa primeira lateral tá e fica assim foi a nossa uma duas três quatro cinco seis sexta carreira tá vamos pra sétima carreira então a forma de finalizar é sempre a mesma tá pra próxima carreira sobre três correntinhas para um primeiro ponto alto e faz o espaço um segundo ponto alto faz duas correntinhas e olha só a nossa intercalação a carreira anterior nós iniciamos com seis pontos altos então nós vamos iniciar essa com dois pontos altos né então fizemos os dois pontos altos duas correntinhas de intervalo pulamos na carreira de base dois pontos altos altos no terceiros e no terceiros faz um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no espacinho dois pontos altos faz duas correntes minhas pula dois pontos altos à frente e no próximo faz um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto e no espacinho dois pontos altos são as nossas seqüências de seis pontos altos fazem uma escadinha olha só feito isso faz duas correntes minhas pula dois pontos altos à frente no próximo um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no espacinho dois pontos altos e três correntinhas e agora é reiniciar a nossa seqüência tá pessoal é isso que nós temos que fazer para cada lateral nós fizemos uma faltam três vamos então fazer as três que faltam e eu já volto com você está e fica assim nós fizemos a sétima carreira 1 2 3 4 5 6 7 vamos pra oitava carreira a forma de finalizar a carreira é sempre a mesma né com uma correntinha e um ponto alto meio alto na terceira corrente inicial então vamos pra oitava carreira sobe três correntinhas para um primeiro ponto alto e ainda no espaço faz um segundo ponto alto no próximo ponto alto o terceiro ponto alto no próximo um quarto e no próximo espacinho dois pontos altos totalizando os nossos seis pontos altos feito isso faz duas correntinhas pula dois pontos altos à frente no próximo faz um ponto alto no próximo 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 um ponto alto no seguinte ponto alto no seguinte ponto alto no seguinte ponto alto e no espaço dois pontos altos pontos altos e no próximo um ponto alto no seguinte ponto alto no seguinte ponto alto no espacinho do cantinho dois pontos altos três correntinhas e reinicia essa seqüência são quatro laterais que a gente faz assim nós fizemos uma juntos né como sempre faltam fazer três vamos fazer então essas três que faltam repetindo essa primeira que a gente fez juntos como sempre né e eu já volto com vocês e fica assim vamos para a próxima carreira eu finalizei a carreira com uma correntinha e um meio ponto alto e agora eu sou o três correntinhas que vão equivaler ao primeiro ponto alto da carreira seguinte agora nós vamos para uma duas três quatro cinco seis sete oito a nona carreira ainda no espacinho faço um segundo ponto alto a carreira anterior nós iniciamos com seis pontos altos então essa carreira nós vamos iniciar com dois pontos altos feitos os nossos dois pontos altos faz duas correntinhas por dois pontos altos à frente e no próximo faz um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto no espaço dois pontos altos faz duas correntinhas pula dois pontos altos à frente e no seguinte faz um ponto alto e aqui agora é só fazer seqüências de seis pontos altos intercaladas entre elas por duas correntinhas é a nossa escadinha a gente segue dando seqüência as nossas escadinhas olha elas aqui ó que uma escadinha que outra que outra então vamos lá da seqüência as nossas escadinhas e seis pontos altos faço duas correntinhas por dois pontos altos à frente no próximo um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no espaço dois pontos altos feito isso faço duas correntinhas pulo dois pontos altos à frente e no próximo um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no espaço dois pontos altos faz três correntinhas e repete essa sequência dessa lateral nas três laterais que falta fazer e fica assim nós fizemos até agora uma duas três quatro cinco seis sete oito nove carreiras vamos para a décima carreira a forma de finalizar é sempre a mesma é uma correntinha e na terceira correntinha inicial um meio ponto alto para a próxima carreira sobre três correntinhas para o primeiro ponto alto e ainda no espacinho no segundo ponto alto próximo ponto alto ponto alto próximo ponto alto ponto alto e no espacinho dois pontos altos totalizando seis pontos altos para o início da carreira faço duas correntes de intervalo como dois pontos altos à frente e no seguinte faço um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte ponto alto no seguinte ponto alto no espacinho dois pontos altos totalizando a nossa sequência de seis pontos altos faz duas correntes de intervalo por esses dois pontos altos à frente e no próximo faço um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no espacinho dois pontos altos e até chegar aqui no cantinho pessoal é isso que nós vamos fazer tá faz duas correntinhas e uma sequência de seis pontos altos como nós fizemos aqui anteriormente para cada sequência que de carreira de base é isso que nós vamos fazer tá pular os dois primeiros pontos altos nos seguintes fazer quatro pontos altos no intervalo 2 totalizando os nossos seis pontos altos são duas seqüências que faltam fazer com duas correntes de intervalo entre elas então vamos finalizar essa sequência e eu volto com vocês tá e fica assim só seqüências de pontos altos para essa carreira tá no início aqui seis pontos altos 6 6666 sempre intercalados por duas correntes aqui no canto são três correntinhas e é isso que nós temos que fazer para cada lateral ok pessoal então vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês e fica assim nós fizemos até agora uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez carreiras então vamos para a décima primeira carreira a forma de finalizar é sempre a mesma né ea de iniciar também sabe três correntinhas para um primeiro ponto alto e ainda no espacinho faz um segundo ponto alto faz duas correntes minhas pula dois pontos altos à frente e no terceiro faz um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo ponto alto e no próximo ponto alto e no espacinho dois pontos altos faz duas correntes e repete isso na próxima sequência por os dois primeiros pontos altos e no terceiro faz um ponto alto no próximo ponto alto aqui são as nossas seqüências de seis pontos altos como nas carreiras anteriores tá olha só fiz seis faço duas correntes e novamente faço seis seqüência por seqüência é isso que nós vamos fazer tá pra cada lateral e essa é a seqüência para essa carreira ok pessoal para cada lateral tá inicia com três correntinhas aqui no cantinho dois pontos altos e as nossas seqüências de seis pontos altos sempre intercaladas entre elas por duas correntinhas é isso que nós temos que fazer para cada lado para cada lateral aqui tá e fica assim olha só pessoal agora nós vamos parar de trabalhar em carreiras circulares está nós trabalhamos aqui por 11 carreiras olha só uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 carreiras o legal desse tipo de trama que costuma não dá erro porque a carreira da frente a seqüência da carreira de trás é uma escadinha olha só então se a gente erra na carreira seguinte a gente percebe porque atrapalha a seqüência né então agora nós vamos parar de trabalhar em carreiras circulares e vamos passar a trabalhar as laterais duas materais para levar esse formato de quadrado para retangular até agora nós trabalhamos aqui com formato quadrado e aumentar cada lateral nós passaremos o formato para retângulo tá dois lados maiores e dois lados menores então vamos lá nós finalizamos aqui a carreira eu fiz aqui da mesma forma uma correntinha e um meio ponto alto agora sobe três correntinhas para um primeiro ponto alto e ainda no espacinho faz um segundo ponto alto aqui nós vamos continuar a nossa trama tá as nossas escadinhas então vamos lá no próximo ponto alto um ponto alto no próximo ponto alto ponto alto no espacinho dois pontos altos faz duas correntinhas e agora é a nossa escadinha pessoal aqui nós vamos fazer como a gente já vem fazendo tá continuar a nossa escadinha pula dois pontos altos aqui e faz no próximo no próximo no próximo no próximo um no próximo um no espacinho dois duas correntinhas novamente pula dois no próximo um próximo no próximo próximo um no espacinho dois como a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores anteriores tá não vai mudar a forma de trabalhar nossa seqüência aqui então ok pessoal vamos fazer um pouquinho fiz duas correntinhas pelos próximos dois pontos altos e no seguinte faz um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto no espacinho dois pontos altos é a nossa seqüência seis pontos altos feita a sequência faz duas correntes e reinicia com outra sequência é a sequência das carreiras anteriores como a gente já vem fazendo né e fica assim pessoal olha só é fácil de lembrar porque a nossa escadinha são os nossos degrauzinhos né e é só repetir essa seqüência sem segredos agora nós não temos cantinho mas não é trabalhar em carreira circular mas né nós vamos virar o trabalho viro traz o trabalho para o avesso e vamos para a próxima carreira nesse topo desse primeiro ponto alto eu faço um ponto baixo e duas correntes para um primeiro ponto alto no próximo ponto alto eu faço um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto olha só iniciamos a nossa carreira com quatro pontos altos faz duas correntes e nesse próximo espacinho faz dentro dele dois pontos altos no próximo ponto alto um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto 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 até totalizar seis pontos altos está feito isso faz duas correntes minhas no próximo espacinho dois pontos altos já é repetição tá dessa seqüência de seis pontos altos aqui olha só no próximo ponto alto faço um ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no três pontos altos faz duas correntes minhas e reinicio essa seqüência novamente então a única diferença para essa carreira que os nossos degraus estarão a nossa escadinha estará invertida tá estará para o lado de cá então eu fiz aqui duas correntes no espacinho faz dois pontos altos e mais quatro aqui na frente faz duas correntes por dois na carreira de base do espacinho faço dois pontos altos e mais quatro aqui na frente como nós fizemos aqui tá então aqui pra frente é só repetir o que nós fizemos aqui ok pessoal formando a nossa escadinha os nossos degraus tem gente que gosta de chamar de degrau tem gente que gosta de chamar de escadinha né eu às vezes chamo de um e às vezes chando então vamos finalizar essa seqüência até aqui no final e eu já volto com vocês tá pessoal e fica assim tá olha só como dar continuidade aqui né no final aqui eu fiz seis pontos altos faço uma correntinha nesse último ponto alto eu faço um ponto alto nele e vamos virar o trabalho pra próxima carreira eu faço acima desse ponto alto que eu estou um ponto baixo e duas correntinhas para um primeiro ponto alto e ainda no espaço no segundo ponto alto faço duas correntinhas e agora é a nossa sequência de escadinha de degraus é manter a nossa escadinha tá as nossas escadinhas pulos dois pontos altos à frente e no seguinte eu faço um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte ponto alto no seguinte ponto alto no espacinho no espacinho dois pontos altos para totalizar a nossa seqüência de seis pontos altos olha ela aqui faz duas correntinhas e outra seqüência de seis pontos altos por os dois primeiros da carreira de base e no seguinte faz um no seguinte um no seguinte um um ponto alto no ponto alto no espacinho 22 pontos altos e essa é a seqüência para essa carreira tá agora faz duas correntinhas e outra seqüência de seis pontos altos mantendo aqui a nossa escadinha tá até chegar aqui no final então a seqüência para essa carreira continua sendo seis pontos altos e duas correntinhas até chegar aqui na lateral e fica assim pessoal aqui na lateral eu fiz seis pontos altos faz duas correntes minhas por dois pontos altos à frente no seguinte faço um ponto alto e no seguinte um ponto alto olha só aqui iniciou com dois pontos altos e finalizou com dois pontos altos e o restante são as nossas seqüências de seis pontos altos sempre intercaladas entre elas por duas correntinhas agora vamos virar o trabalho já é a quarta carreira que nós estamos trabalhando para aumentar a lateral então vamos lá para a próxima carreira acima desse ponto alto que a gente está faz um ponto baixo e duas correntinhas para um primeiro ponto alto faz uma correntinha de intervalo e no espacinho dois pontos altos pontos altos no próximo ponto alto ponto alto no próximo ponto alto ponto alto e no próximo ponto alto ponto alto é a nossa seqüência seis pontos altos olha só faz duas correntinhas e novamente outra seqüência de seis pontos altos no espacinho dois pontos altos no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto totalizando a nossa seqüência de seis pontos altos e agora a repetição fazendo aqui seqüências de seis pontos altos sempre intercaladas por duas correntinhas em repetição das carreiras anteriores tá é só manter a nossa escadinha como a gente já vem fazendo aqui pessoal aqui duas correntinhas espacinho dois pontos altos mais quatro aqui duas correntinhas espacinho dois pontos altos mais quatro aqui duas correntinhas espacinho dois pontos altos mais quatro aqui até chegar aqui na lateral e fica assim olha só sempre mantendo a nossa escadinha muito fácil muito legal né aqui na lateral nós fizemos duas correntinhas no próximo espacinho nós vamos fazer dois pontos altos no próximo ponto alto ponto alto e no último ponto alto ponto alto totalizando aqui no final somente no final uma sequência de quatro pontos altos né olha só e já deu pessoal aqui a gente para de aumentar a lateral tá nós fizemos aqui para aumentar essa lateral quatro carreiras olha só o nosso quadrado finaliza aqui ó então nós fizemos para aumentar a lateral uma duas três quatro carreiras olha só vamos passar vamos virar para o direito o lado direito pessoal é o lado em que a gente vê a correntinha no topo do ponto olha só olha só olha aqui o ponto o topo do ponto a gente consegue ver aqui uma correntinha olha só no avesso a gente não consegue ver vamos virar para o avesso aqui está o topo dos pontos se a gente fizer assim a gente não vê uma correntinha tem que virar bem para ver ela né tem que levar lá para o outro lado que é o direito então no lado do avesso a gente não consegue ver no topo dos pontos não consegue ver bem como se fosse uma correntinha né olha isso aqui é o avesso vamos levar para o direito de novo se a gente fizer assim a gente vê como se fosse uma correntinha no topo do ponto ali olha só aqui ó bem bonito mesmo esse é o lado direito tá é o lado em que a gente vê mais a trama a gente consegue ver mais e separar mais a trama tá pessoal então voltando para a nossa lateral nós fizemos para aumentar uma lateral quatro carreiras e nós trabalhamos essas quatro carreiras juntos tá nós aumentamos essa lateral aqui falta aumentar agora essa lateral de cá para fazer que o formato de retângulo né então pessoal para essa lateral de cá é só fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos juntos nessa lateral de cá a mesma coisa que nós trabalhamos juntos nessa lateral aqui nas quatro carreiras de aumento que nós trabalhamos juntos nessa lateral aqui é só copiar e fazer exatamente igual nessa lateral de cá para chegar aí no formato de retângulo tá só isso aqui pessoal corta o fio tá tem que cortar o fio fazer um acabamento nele aqui bem delicado para não aparecer a ponta eu vou mostrar como eu faço tá eu desmembro o fio em duas pontas eu gosto pelo menos dá uns três nós aqui e pra isso eu gosto de desmembrar o filme que fica mais delicado pelo menos no meu conceito tá cortei o fio e vamos agora trabalhar que a outra lateral exatamente como nós trabalhamos esta primeira lateral e fica assim pessoal olha como nós mantivemos as nossas sequências ao fazer os aumentos para as laterais e agora nós chegamos ao formato retangular tá aonde dois lados são maiores que dois lados este formato aqui é o formato retangular agora nós vamos trabalhar o bico ea gente leva o trabalho para o direito lembrando que o lado direito é o lado em que a gente consegue ver mais como se fossem correntinhas no topo dos pontos tá olha só já faz assim já vê como se fossem correntinhas nos topos dos pontos esse é o lado direito tá então nós finalizamos a carreira aqui acima desse ponto alto que a gente está faz nele um ponto baixo 5 correntinhas por esses quatro pontos altos à frente e nesse próximo espacinho no primeiro espacinho da carreira faz um ponto baixo baixo faz cinco correntinhas pula esses dois pontos altos à frente no terceiro faz um ponto baixo novamente 5 correntinhas no próximo espacinho um ponto baixo 5 correntinhas no terceiro ponto alto à frente um ponto baixo 5 correntinhas 5 correntinhas 5 correntinhas no próximo espacinho um ponto baixo vejam que a gente está em repetição né 5 correntinhas no terceiro ponto alto à frente ponto baixa nele 5 correntinhas próximo espacinho ponto baixo cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente um ponto baixo 5 correntinhas próximo espacinho ponto baixo 5 correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo 5 correntinhas e no cantinho aqui nós temos um ponto alto uma correntinha de intervalo e três correntes que equivalem a um ponto alto nessa terceira correntinha faz um ponto baixo nela nós trabalhamos uma das laterais menores olha só e agora nós vamos trabalhar uma das laterais maiores lembrando que tem que estar no lado direito tá olha como dá pra ver as correntinhas o topo dos pontos aqui como se fosse correntinhas agora faz cinco correntinhas conta uma duas carreiras nessa segunda carreira no meio dela nesse buraquinho que forma aqui prende com um ponto baixo olha só uma na segunda carreira faz cinco correntinhas novamente conta duas carreiras na segunda prende com um ponto baixo cinco correntinhas por esse espacinho à frente dois pontos altos e no próximo espacinho prende com um ponto baixo cinco correntinhas pula dois pontos altos à frente no terceiro ponto baixo nele cinco correntinhas no próximo espacinho pulo baixo cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo nele cinco correntinhas próximo estacinho ponto baixo nele cinco correntinhas terceiro ponto alto a ponto baixo nele cinco correntinhas próximo espacinho ponto baixo nele cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo nele cinco correntinhas próximo está assim um ponto baixo nele cinco correntinhas o terceiro ponto alto à frente ponto baixo nele cinco correntinhas próximo espacinho ponto baixo nele cinco correntinhas pela primeira carreira à frente e na segunda aonde tem um espacinho prende com um ponto baixo cinco correntinhas e bem aqui no cantinho aonde a gente fez esse nozinho aqui acha um lugar aqui tá e faz aqui um ponto baixo deixa os dois pontos que nós ainda vamos esconder elas aqui feito ponto baixo faz cinco correntinhas no próximo espacinho um ponto baixo cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo cinco correntinhas próximo espacinho ponto baixo cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo já é repetição né é sempre espacinho terceiro ponto alto à frente espacinho terceiro ponto alto à frente sempre intercalando faz cinco correntinhas próximo espacinho ponto baixo cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo pessoal vai assim até o final tá se correntinhas próximo espacinho ponto baixo cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo cinco correntinhas próximo espacinho ponto baixo cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo aqui no cantinho a gente volta com você está e fica assim olha só aqui eu fiz o terceiro ponto alto como sempre né olha só ponto baixo no terceiro ponto alto aqui para o cantinho nós vamos fazer cinco correntinhas no cantinho nós temos uma correntinha e um ponto alto no topo desse ponto alto prende com um ponto baixo fiz o ponto baixo faz cinco correntinhas por uma carreira aqui e na segunda prendo com um ponto baixo faz 5 correntinhas por uma carreira que está deitada as carreiras estão deitadas né e na seguinte faço aqui na lateral um ponto baixo cinco correntinhas no segundo espacinho pelo esse espacinho esses dois pontos altos no segundo faça um ponto baixo cinco correntinhas e agora é aquela seqüência de terceiro ponto alto à frente espacinho terceiro ponto alto à frente espacinho sempre intercalando tá olha só fiz cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo 5 correntinhas próximo espacinho ponto baixo 5 correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo 5 correntinhas próximo espacinho ponto baixo sempre intercalando como a gente já vem fazendo tá até acabarem a seqüência de pontos altos faltam três então vamos fazer faço cinco correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo 5 correntinhas próximo espacinho ponto baixo 5 correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo 5 correntinhas próximo espacinho ponto baixo 5 correntinhas terceiro ponto alto à frente ponto baixo 5 correntinhas próximo espacinho ponto baixo 5 correntinhas à frente aqui são carreiras deitadas são as nossas carreiras de aumentos pula uma na seguinte que é esse espacinho faz um ponto baixo 5 correntinhas e lá bem aqui no cantinho aonde a gente iniciou a carreira com um ponto baixo faz nele um ponto baixíssimo e pronto fechamos a carreira tá são arcos formados cada um por cinco correntinhas e agora nós vamos trabalhar os bicos vamos lá agora para a próxima carreira sobre três correntinhas para um primeiro ponto alto nós estamos acima desse ponto baixo que iniciou a carreira e dentro desse próximo marquinho faz dentro dele oito pontos altos 10 pontos altos 10 pontos altos fica assim olha só nesse próximo marquinho prende na terceira correntinha dele com um ponto baixo no próximo marquinho faz dentro dele oito pontos altos feitos os oito pontos altos no próximo marquinho prende na terceira correntinha com um ponto baixo e essa é a seqüência aqui para o lateral tá olha só em um arquinho faz oito pontos altos dentro dele prende no seguinte na terceira correntinha com um ponto baixo aí vem no próximo faz oito pontos altos dentro dele prende no próximo marquinho na terceira correntinha dele com um ponto baixo aí vai pro próximo oito pontos altos prende no próximo terceira correntinha com um ponto baixo no seguinte oito pontos altos prende no próximo terceira correntinha com um ponto baixo e o seguinte já é do canto esse nós vamos fazer juntos então vamos trabalhar aqui esses arcos da lateral em repetição diz que nós fizemos aqui que eu acabei de digitar aqui pra você está e eu já volto com vocês pronto chegamos no cantinho e aqui nós vamos fazer como nós fizemos nesse primeiro cantinho colocar aqui dentro desse primeiro arquinho dez pontos altos colocados os dez pontos altos no primeiro arquinho do cantinho no topo desse ponto baixo do canto a gente faz um ponto alto e no arquinho da lateral de cá a mesma coisa dez pontos altos dentro dele e fica assim olha só nesse primeiro cantinho que nós trabalhamos juntos é só fazer nesse arquinho do lado de cá dez pontos altos tá ea cada cantinho é isso que nós vamos fazer fica assim olha só 10 de cá 10 de cá e um no topo prazo laterais é o que nós fizemos aqui tá em um arquinho pontos altos no seguinte ponto baixo no seguinte pontos altos no seguinte ponto baixo sempre intercalação repetindo o que nós fizemos juntos aqui até finalizar a volta ok pessoal então vamos finalizar essa volta e eu já volto com você está e fica assim pessoal está quase pronto a nossa peça pessoal agora a gente vai pra parte do acabamento da peça que esses pontos esse detalhe que a gente faz aqui na borda da peça para dar um toque todo especial né aqui no caso eu já fiz até um pouquinho pra vocês poderem visualizar como é que vai ficar tá esse fio aqui é até um lançamento recente da círculo é o rabo de rato eu tô amando esse fio ele é como se fosse um cordãozinho é um cabo mesmo ele é feito um certinho isso mesmo olha só é um cordão de cetim e eu tô simplesmente apaixonada nesse lançamento da círculo viu olha só como é um cabo então vamos lá aqui eu já fiz um pouquinho esse acabamento é bem conhecido é o acabamento que geralmente a gente faz então vamos fazer mais um pouquinho só pra mostrar pra vocês como é que eu faço passa ele em qualquer ponto não tem um ponto específico eu prefiro iniciar eu prefiro sempre lançar para iniciar no pé do bico no pé de algum bico tá pede bico aqui onde inicia o bico então laça ele deixa uma pontinha de uns 5 centímetros como a gente sempre faz né a pontinha está aqui olha só depois com uma agulha a gente pega essa pontinha e vai inserindo ela na trama vai escondendo ela na trama fica a critério de cada um tá aí depois se quiser vem aqui vai inserindo ele na trama eu venho de um lado depois eu venho do outro vou inserindo ele vou é como se fosse costurando ele né passando ele sem forçar por dentro da trama bem suave não deu insisto mas de forma suave olha só eu não gosto de cortar ele logo no pé tá eu sempre gosto de deixar uma ponta inserir ela na trama e aí depois fica critério né eu gosto de sempre de pegar uma colinha já deu aqui dá até pra se quiser cortar essa ponta vamos cortar ela um pouco deixa uma pontinha tá que aqui nós vamos pegar um pouquinho de cola e pra isso eu gosto de utilizar a cola silicone líquida da círculo tá pinga aqui um pouquinho só de cola uma gotinha de cola bem em cima dessa ponta que ficou tá eu não vou pegar agora porque ela leva um tempinho minutinhos para secar mas é só pegar um pouquinho de cola que uma gotinha de cola que essa cola vai ficar transparente tá e esse acabamento não vai soltar nunca mais e esse é o meu jeito de fazer o acabamento tá pessoal então vamos lá continuando cola silicone líquida da círculo vamos continuar o nosso acabamento com o nosso rabo de rato então aqui eu lancei o filme no pé de qualquer bico e aqui agora é só fazer um ponto baixíssimo no topo de cada ponto pegando por baixo do topo do ponto olha só por baixo do topo do ponto um ponto baixíssimo por baixo do topo do ponto ponto baixíssimo e assim vai ponto por ponto um ponto baixíssimo melhor como é simples e o efeito fica lindo né simples e com efeito lindo aqui no intervalo é um ponto baixo pega por baixo de tudo aqui e por baixo do topo do ponto faz o ponto baixíssimo e continua é isso olha só bem simples não tem segredo tá pessoal chegamos novamente no pé do bico abraça tudo traz o fio e por baixo do topo do ponto faz o ponto baixíssimo e segue assim é assim que faz tá pessoal e cria esse efeito e fica assim tá então vamos finalizar esse passo e eu já volto com vocês tá pessoal cheguei no final olha só e aqui eu ensinar pra vocês eu vou mostrar pra vocês como eu faço o acabamento final da peça tá então vamos lá faz o ponto baixo abraçando tudo normal como a gente já vem fazendo corta deixa mais ou menos 10 a 15 centímetros de fio aqui tá cortado o fio puxa ele todinho aqui vai lá no primeiro ponto insere a agulha por baixo das duas lançadas dele pega essa ponta de fio que ficou aqui passa lá por dentro suavemente tá volta no último ponto que a gente fez insere a agulha por trás dele e passa por dentro do ponto acha que um ponto um canto aqui entra com a agulha por dentro do ponto e essa ponta passa por dentro do ponto lá pra trás levando ela lá pra trás olha só e fica assim dá uma apertadinha para igualar igualou segura e aqui atrás o acabamento é o mesmo tá vamos fazer um nozinho nele em qualquer ponto específico sempre sem puxar tá faz um nozinho nele com uma agulha mais fina prefira dois e meio vai trazendo ele passando sempre sem puxar tá como nós fizemos anteriormente na outra ponta vai trançando ele de um lado a outro é um pouquinho chatinho mas vale a pena fica um acabamento bem bonito tá vai trançando e no final pinga gotinha de cola só como nós fizemos de cá tá e esse é o acabamento que eu faço tá pessoal fica assim ok e tá finalizada nossa peça olha só como fica essa peça ficou medindo 46 de cumprimento por 32 de largura tá se quiser fazê-la maior é só continuar aumentando nas laterais tá da forma como a gente fez ou pode fazer também com um fio de espessura maior e aí pode fazer com o barroco 8 barroco 10 tá pode fazer também com fio náutico fica maior se quiser menor pode fazer com fio barroco 4 com fio amigurumi com fio duna tá dois fios do fio anne dois fios do fio charme ok pessoal até com quatro fios do fio cleia mil pode fazer quatro fios do fio cléia mil equivalem ao barroco 4 tá a numeração 4 então é isso pessoal está pronta nossa peça espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa aí o seu gostei para incentivar o canal tá aproveita e confere se já é inscrito se não foi inscrito se inscreve e o principal confere se o sininho está ativado para receber todas as notificações tá para receber as minhas notificações de vídeos postados em tempo real o sininho tem que estar ativado então já aproveita aperta o dedinho no sininho aí tá ativo sininho são três passos para incentivar o canal que o pessoal deixar o seu gostei conferir se já é inscrito e ativar o sininho ok pessoal então é isso pessoal muito obrigada e até a nossa próxima peça tchau tchau